O meu brilho você quer Se der mole e te limpo todinho Tudo bem, demorou, não faz mal Passo o rodo e dou uma estregada O meu brilho é natural Abre o olho, senão eu te pego E te dou uma escovada Toma vergonha na cara Sai pra lá falsificada O meu brilho você quer Meu perfume você quer Mas você não leva jeito Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito Eu já falei mais de um milhão de vezes Não vou repetir, caralho, que eu sou top Que eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva que você quer copiar Eu sou a diva que você quer copiar Eu sou a diva Que você quer copiar Alô galera, feliz 2015 pra vocês Esse é o primeiro vídeo do ano Por isso que eu estou desejando feliz 2015 Estou voltando depois de umas férias merecidas Esse ano vamos bombar Não vamos parar em nenhum segundo Temos muitas produções pra fazer Muita coisa Então fiquem ligados Se você gostou do vídeo Se divertiu Se você não levou tão a sério Esse vídeo Por favor Dê seu like Escreva seu comentário E compartilhe com seus amigos E inimigos Quem sabe não E você também pode estar mandando sua sugestão Se comunicando comigo através do Twitter Do Facebook E do meu site também Onde está à venda O meu CD Muitas pessoas me perguntam Sobre esse CD E ele já está à venda no meu site É só entrar no gutohorn.com E solicitar o seu As músicas desse CD Também estão no iTunes É só procurar por gutohorn.com Vou deixar todos os links aqui embaixo E deixo para vocês o meu abraço E espero todos Na próxima produção musical Alô, tchau!